Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos relembrar como trabalhar com a adição, subtração e operações envolvendo horas, minutos e segundos. Esse é um vídeo bem rápido e prático para que você relembre um assunto que nós trabalhamos em sala de aula, ou que você esteja vendo esse vídeo aqui para relembrar. E caso você queira, tem uma lista de exercícios aqui na descrição para que você possa treinar. Tudo bem? Então vamos lá, olha só, nós temos aqui 5 horas, 14 minutos e 28 segundos, mais 4 horas, 18 minutos e 14 segundos. A primeira dica que eu dou para vocês é que vocês sejam extremamente organizados para montar essa continha. Então eu vou colocar aqui, 5 horas, 14 minutos e 28 segundos. Percebam que eu separo bem esses números, tá? E aqui eu tenho 4 horas, 18 minutos e 14 segundos. Bom, por que eu faço essa separação? Porque aqui nós temos 3 adições que são uma separada da outra, tá? Então aí no caso, eu vou trabalhar com essas adições de forma separada. Então eu farei 28 mais 14. Então eu tenho aqui, olha, 28 mais 14, que eu posso fazer mentalmente, ou eu posso fazer como uma adição normal. 8 mais 4, 12, sobe 1 e tudo mais. Tudo bem? Então aqui resulta em 42 segundos. Aqui no caso também do lado, 14 mais 18, nós também temos 32 minutos. E aqui nós temos 9 horas. Bom, professor, por que você fala para a gente fazer separadinho assim? Porque daí nós temos as horas, os minutos e os segundos bem descritos, bem fáceis de serem visualizados. E também porque nós temos alguns exemplos em que nós temos um problema na adição. Veja só, nesse outro caso aqui, nós temos 5 horas, 12 minutos e 30 segundos. Mais 3 horas, 26 minutos e 40 segundos. Então olha o problema que nós teremos nesse caso. Faço aqui de novo a separação bem bonitinha. E aí eu realizo a soma. Então aqui eu tenho 70 segundos, aqui eu tenho 38 minutos e aqui eu tenho 8 horas. Onde que está o problema? Você consegue perceber? Olha só, aqui nos segundos nós temos 70 segundos. E nós sabemos que no trabalho de horas, minutos e segundos, a gente utiliza a base 60. Então para resolver esse problema, nós temos duas maneiras. Primeiro, você pode lembrar que 70 segundos é igual a 1 minuto e 10 segundos. Ou você pode fazer na própria operação. Então olha só, eu vou pegar aqui o 70 e vou subtrair 60. Por que eu estou subtraindo 60? Porque 60 equivale a 1 minuto. Então 70 menos 60 sobra 10. E o que eu faço com esse 60 que sobrou aqui? Eu adiciono no minuto. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então aqui nós temos 38 mais 1, que é igual a 39 minutos. E aqui nós temos 8 horas. Então só relembrando, o problema que a gente tem aqui é passar de 60. E para resolver esse problema, a gente faz essas transformações. Na adição de horas, minutos e segundos, então, a gente tem que se preocupar com o final da operação. Toma cuidado se aqui no final a gente tem algum problema igual apareceu aqui dos 70 segundos. Esse problema, ele pode aparecer também na subtração, mas de uma outra maneira. Fique vendo. Na subtração de horas, minutos e segundos, a gente vai fazer a mesma organização. 10 horas. Lembrando que sempre o maior tem que ficar em cima na subtração. 15 segundos menos 7 horas, 45 minutos e 12 segundos. Bom, faço aqui a separaçãozinha. Se você tiver experiência, nem precisa colocar o pontilhado. Então aqui fazendo a subtração nós temos 3 segundos. Aqui nós temos 53 menos 45. Duas opções. Quanto falta do 45 para chegar no 53, que é 8 minutos. Ou você pode fazer os empréstimos igual você está acostumado, o reagrupamento. Então aqui fica 4, aqui fica 13, que nós chegaremos no mesmo resultado. E 7 para chegar no 10, 3 horas. Então nesse caso, nós não tivemos problema nenhum. Ficou bonitinho, aí a nossa continha. Porém, em alguns momentos, a subtração pode também nos mostrar algumas surpresas. Então olha só. 5 horas, 34 minutos e 10 segundos, menos 4 horas, 20 minutos e 30 segundos. Eu acho que vocês já começaram a perceber que nós vamos ter um probleminha aqui. Olha só. 10 segundos não dá para subtrair 30 segundos. Então o que a gente faz? Nós vamos fazer um reagrupamento. Então aqui onde eu tenho 34 minutos, eu farei o cancelamento desse 34 e deixarei 33. E vamos relembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos. E como a gente utiliza a base 60, se eu estou emprestando 1 minuto para os segundos, aqui onde está 10, eu tenho que somar 60. 10 mais 60 ficará 70. Então agora fica bem fácil de fazer essa operação. Lembre dessa relação, ok? Então vamos lá. 70 menos 30 fica 40. 33 menos 20 fica 13. E 5 menos 4 fica 1. Então diferente da adição, na subtração a gente arruma no início. Somente quando for necessário, ok? Minha sugestão para você é a seguinte. Você assistiu esse vídeo até agora. Adição e subtração. Seria legal você pausar o vídeo, tentar realizar essas operações sozinho. E caso você não consiga, você olha o vídeo, vá acompanhando junto e tenta fazer o passo a passo aqui comigo. Tudo bem? Vamos lá então para as duas últimas etapas. Bom, questão de transformação de segundos em horas, minutos e segundos. Olha só, eu tenho um tempo lá, olha, 12.314 segundos, que eu tenho que transformar, desculpe, em horas, minutos e segundos. Bom, uma técnica muito legal e muito fácil é você usar essa tabuada aqui, olha. A tabuada dos 60. Professor Danilo, mas você não colocou a tabuada dos 60, você colocou a tabuada dos 6. Exatamente, pessoal. Olha só que fantástico isso. Se você souber a tabuada dos 6, você sabe a tabuada dos 60, pois basta acrescentar um 0 em um dos fatores e o 0 lá no produto. Olha que fantástico isso. Então, aí fica facinho para a gente trabalhar. Como que a gente deve fazer? Nós vamos realizar divisões sucessivas. Então, nós pegaremos aqui o 12.314 segundos e vamos aqui dividir por 60. Certo? Lembrando que a gente tem as etapas bonitinhas para fazer a divisão. Você pode escolher o método longo ou o método curto. Aqui, eu farei pelo método longo. Tudo bem? Pois muitas pessoas ainda preferem utilizá-lo. Mas, caso você queira, pode fazer pelo curto. Então, o 1 não é suficiente para dividir. O 12 também não. O 123 é suficiente para dividir por 60. Então, 60 vezes quanto chega próximo do 123? Então, olhando ali, nós temos que é o 60 vezes o 2, que é igual a 120. Faço aqui a minha subtração. Coloco aqui. E aí, eu vou ter um problema que muitos de vocês se esquecem. Quando você abaixa um aqui, e a gente observa assim, olha, 31 para dividir por 60. A gente fala, nossa, não dá para dividir. Na verdade, a tabuada do 60, ela começa no 0. Ok? E aí, no caso, para que você consiga baixar o próximo número, a gente deve colocar o 0 aqui no quociente. Porque 60 vezes 0 é 0. E 0 para chegar no 31, vai sobrar 31. Então, aí, eu abaixo o meu 4 aqui. E aí, é possível realizar essa divisão. Então, 314. Olha aqui na tabuada, o que chega mais próximo é o 300. 60 vezes 5 é igual a 300. Cuidado com essa regrinha do zerinho no quociente, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui, nós temos um resto. E pode observar que eu coloquei a letrinha S aqui em cima. Porque esse resto aqui será os 14 segundos. Bom, agora eu só vou trocar a cor só para vocês perceberem o seguinte. Aqui, sobrou 205 minutos. Pego esse 205 e vou dividir novamente por 60. Tá? Lembrando que o 2 não dá para dividir, o 20 também não. Então, eu vou pegar o 205. E na tabuada do 60, o que chega mais próximo do 205 é o 180. Então, 60 vezes 3 é igual a 180. Faço aqui a minha subtração. E aí, eu tenho 25 minutos. Ou seja, esse resultado que deu aqui serão as horas. Então, aqui eu tenho 3 horas, 25 minutos e 14 segundos. Tá? Esse é um método um pouquinho mais complexo. Mas se você domina a divisão, domina a tabuada do 6 ali, você vai se dar super bem. Mais um exemplo aqui. Então, vou colocar aqui a tabuadinha do 60 de novo para a gente. E aí, nós faremos 8.927 dividido por 60. Então, 8.927 dividido por 60. Aqui nós teremos uma pequena diferença. Então, olha só. Eu pego apenas o 89, uma vez 60. Faço aqui a minha subtração. Então, aqui vai sobrar 29. Abaixo o 2, é possível realizar a divisão. Procuro aqui na tabuada que o que chega mais perto é o 240. Então, 60 vezes 4, 240. Novamente, faço essa subtração aqui. E abaixo o 7, lá no final. Volto aqui novamente. E o que chega mais próximo é o 540 ou o 480. Então, tome bastante cuidado, porque nunca pode passar. Então, aqui no caso, eu utilizarei o 480. 60 vezes 8, que é igual a 480. Faço a minha subtração, né? 7, 48 para chegar no 52, falta 4. Então, esse 47 aqui é 47 segundos. Lembrando, pego 148 e divido novamente por 60. 60 vezes 2, porque não pode passar. 60 vezes 2, 120. E aí nós temos aqui 28 minutos e o 2 serão as horas. 2 horas, 28 minutos e 47 segundos. Tá? Então, é assim. Se a gente fez a divisão para transformar segundos em horas, minutos e segundos, para fazer o caminho inverso, a gente realiza a multiplicação. Então, se eu tenho, por exemplo, essas horas e esses minutos e eu quero transformar tudo em minuto, é muito mais fácil. Porque olha só. 5 horas eu preciso transformar. Agora, 12 minutos já está transformado. Então, 5 horas, uma hora tem 60 minutos, basta eu fazer 5 vezes 60. Tá? Então, basicamente, eu tenho que fazer apenas 5 vezes o 60, mais o 12 minutos. Certo? Então, 5 vezes 60 é igual a 300. E 300 mais 12 é igual a 312 minutos. Certo? Mais um exemplo. Olha só, 6 horas, basta eu fazer 6 vezes 60. E se eu olhar na tabuada, 6 vezes 60 é igual a 360. Pego o 360 e somo com o 42 que já está transformado. E aí eu tenho 402 minutos. Beleza? Bom, galera, espero que vocês consigam ter bons estudos. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você não segue ainda o nosso canal, aqui a gente tem um monte de dicas de matemática, geografia, tecnologia, enfim. E eu espero ver você aqui outras vezes. Não se esquece também de deixar aí a sua curtida. e também que nós temos a lista aí para você baixar. Beleza? Até mais. Um beijão do professor Danilo e bons estudos.